Pode vir magrinha, as pretinhas e as loirinhas Mas se souber da verdade, elas vai perder a linha Não me leve a mal, é que isso faz bem por meu nome Pode vir qualquer homem, mas o sonho de um homem É comer gostoso uma puta de silicone Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso uma puta de silicone É comer gostoso uma puta de silicone É comer tanto tão na puta de silicone Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso uma puta de silicone 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 Não me leve a mal, é que isso faz bem por meu nome Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso, uma puta de silicone É comer gostoso, uma puta de silicone Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso, uma puta de silicone É comer gostoso, uma puta de silicone É comer tanto tão na puta de silicone Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso, uma puta de silicone É comer gostoso, uma puta de silicone É comer gostoso, uma puta de silicone Obrigado.